Levanta a mão tua, que eu deixo de dançar Não venha na cintura, quero ver você dançar Toda a parte da dorelha, o coração saiu dorelha Alcançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai acertar Todo mundo vai passar A vida vai criar, quando o mundo conquistar Todos estamos no Brasil É progenial, só no Brasil, sensacional Só no Brasil, é mundial Só no Brasil, é nominal E quando o sol raiar, o coração saiu dorelha E quando o sol raiar, o coração saiu dorelha Todo mundo vai passar dorelha, todo mundo vai falar dorelha E quando o sol raiar, o coração saiu dorelha E quando o sol raiar, a alegria vai acertar Todo mundo vai passar, a vida vai brilhar E quando o sol raiar, o coração saiu dorelha É progenial, só no Brasil Sensacional, só no Brasil É mundial, só no Brasil É nominal, só no Brasil É mundial, só no Brasil É mundial, só no Brasil E o centro de nós, o Brasil E o centro de nós, o Brasil Sensacional, o coração do Brasil E o mundo de nós, o Brasil E o centro de nós, o Brasil E o Brasil